Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira aqui no nosso Portal do José, numa semana que promete muitas emoções e também muitas demonstrações de desespero que estão se acentuando, conforme eu mostrarei para vocês no nosso encontro de hoje, mas um desespero localizado naquilo que a gente chama de o universo paralelo do bolsonarismo, da extrema direita aqui no Brasil. E para essas criaturas já começa a valer uma lei universal da física que diz mais ou menos que a cada ação teremos uma reação com a mesma intensidade. Só que a intensidade da reação das instituições aqui no nosso país, as ações criminosas provocadas por muitas dessas criaturas pode ser muito mais intensa, muito mais dura, muito mais forte. A conferir. Bom, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mostrar aqui algumas informações, alguns dados, algumas imagens, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecer, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, que venha participar das nossas atividades, conheça também os nossos outros vídeos, recomende, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Gente, toda segunda-feira é sempre legal a gente dar uma olhada aqui na linha editorial dos principais jornais aqui no Brasil. E quando a gente pega aqui os principais veículos, eles estão aqui com abordagens díspares, mas preocupados aqui com algumas questões relacionadas ao orçamento aqui no nosso país. Que é uma questão que merece um debate mais intenso, porque nós temos notícias o tempo todo das instituições do parlamento, do poder executivo, de ministérios, se degladiarem aí para colocarem recursos para as suas metas, os seus programas, enfim. Recursos o Brasil tem, sobretudo os que são direcionados para pagamento de juros. A esses recursos, os senadores, os deputados não se mobilizam. Eles colocam, querem abocanhar os recursos que são destinados ao social aqui no nosso país. E aí se cria essa situação. Ela pode estar ensejando aí para o ministro Haddad, para o presidente da República, o presidente Lula, essa oportunidade de jogar esse debate aí, colocar essa questão na mesa. Nós aqui estamos dando a contribuição para chamar atenção para esse aspecto, os juros da dívida pública em nosso país. Por que ninguém discute isso? Por que isso é um tabu? E é um fato que acontece, assim como a luz do sol, quando o sol nasce todo dia, a lua que aparece, enfim. É um fato que está presente na realidade do nosso país. Isso está sendo desconhecido, qual a razão? É uma coisa incrível, até mesmo nos canais progressistas a gente não vê muito as pessoas se tocarem que está acontecendo isso, que a luz do sol está ali queimando muitas peles e as pessoas não estão percebendo. Bom, fica aí o registro aqui do nosso portal. Então os jornais todos estão dando ênfase a vários assuntos. Hoje temos jornais falando de esportes, que chamam muita atenção. A morte do Silvio Santos ainda está em muitos noticiários. Mas o que a gente percebe é que o escândalo, entre aspas, que mirou ali o ministro Alexandre de Moraes, ele saiu do noticiário. Nem a Folha de São Paulo, o UOL, que inventaram essa história, eles estão abordando mais isso. Eles perceberam que isso descredibilizou ainda mais a Folha de São Paulo e o UOL. E queimou aí uma série de colunistas também, né? Que entraram nessa aí de ficar tentando achar pelo em ovo. atos, ritos irregulares. Olha, francamente, gente, nós sabemos que no período, nesse espaço das investigações policiais ou judiciais, não existe uma série de ritos. Porque nós estamos na fase de investigação. O delegado de polícia, o dirigente de uma CPI, o promotor de justiça, quando eles estão investigando alguma coisa, eles estão no papel ali parcial de se levantar informações. Uma vez as informações obtidas, aí sim vai se instrumentalizar uma ação e quando for proposta essa ação criminal, aí sim teremos o contraditório e a ampla defesa. As pessoas que foram atingidas ali vão poder se manifestar. E nós tivemos esse barulho todo, é bom frisar, né? Em função de uma conversa que foi exposta, mas obtida de forma ilegal. Não tem como essa conversa aí, ah, isso foi apresentado de forma legal. Não, porque ela foi absolutamente clandestina. Não tem, não existe uma pessoa interessada ali em fazer uma autodefesa que tenha vazado esse tipo de conversa. Então, juridicamente, isso já nasce morto. E os procedimentos adotados pelo ministro Alexandre de Moraes são absolutamente legais porque eles obedecem o princípio constitucional ali de respeito ao que diz o Código de Processo Penal, né? Enfim. Então, já se tocaram. Mas a extrema-direita está percebendo que eles estão esperando um contato, né? E o contato vai vir. Eles provocaram, o contato vai vir e a situação vai ser complicada. Mas eles continuam iludindo uma série de criaturas que levantam aqui uma questão até filosófica, né? Até onde a burrice pode aumentar o desespero de alguém, né? Bom, a ignorância, o desconhecimento de alguma coisa pode te provocar o medo, né? O medo do desconhecido, né? Você não sabe o que tem ali na floresta, está vindo um barulho de lá. Enfim, mas pode ser só o vento, né? Mas para a pessoa que não sabe que existe vento, ela vai ficar com medo, vai achar que é o monstro que tem ali. Enfim. E aí a gente vê extrema-direita, os caras estão contaminando, assim, vídeos com mais de 500 mil visualizações. Urgente. Vaza conversas criminosas dos jagunções de Moraes. Glenn explica organização criminosa de Moraes. Olha, essa gente toda que está fazendo essa ação, ciberterrorista, vigarista, eles vão ter uma hora que vão ter que prestar contas. Agora, nós dependemos muito da ação do Procurador-Geral da República, né? Sou Paulo Gonê, que nessa semana, está na semana decisiva, ele tem que se manifestar sobre os incontáveis crimes que foram colocados na mesa dele pela Polícia Federal, crimes esses documentados que foram de autoria de um orcrim de ladrões de joias que estavam comandando aqui, a orcrim estava comandando o nosso país, né? Então, sou Paulo Gonê, quanto mais ele retardar algum tipo de procedimento, mais essas criaturas desse mundo obscuro vão querer se manifestar e pressionar as instituições mais aqui em nosso país. E a gente vê, né? Situações como essa aqui que são desesperadoras, né? Do Bananinha. Dia 7 de setembro veremos nas ruas de São Paulo o tamanho da indignação dos corajosos que não se intimidam nem com os jagunços da Gestapo Federal Alexandrina. Gente, é um negócio tão absurdo, porque é o seguinte, né? Na matéria aqui que foi feita pela Folha e o UOL, né? E que essa gente está levando assim como uma coisa muito pesada, né? Lá pelas tantas os assessores do ministro Alexandre de Moraes, que são magistrados, né? Eles dizem o seguinte, com certeza, por isso que esse idiota do Alain dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Bom, esse pensamento dos magistrados aí mostram que eles são pessoas saudáveis da cabeça, né? Porque é exatamente aquilo que nós pensamos aqui, né? Como é que uma criatura dessa, um idiota desse, né? Parafraseando que está aqui, consegue ficar livre depois de tudo que ele fez, todas as agressões, tudo aqui que ele estimulou contra a democracia do nosso país. Porque essa gente da extrema direita, eles, como não tem muita inteligência, o que muitos fizeram? Eles ficavam reproduzindo aqui no Brasil as insanidades do Olavo de Carvalho, mas o Olavo de Carvalho estava morando nos Estados Unidos. A jurisdição brasileira não alcançava o Olavo de Carvalho lá, mas os seus cupinchas aqui, os seus alunos, estavam em território nacional, que era o caso do Alain dos Santos, que reproduzia as insanidades do seu mestre e aqui ele estava sujeito a sanções criminais. E aí ele começou a ser responsabilizado. E aí o que ele fez? Fugiu do nosso país, né? Bom, e aí diz aqui o magistrado Vargas na conversa, né? Dá vontade de mandar um jagunços pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro. Bom, eu garanto a você, meu caro amigo, minha cara amiga, que a maior parte das pessoas que tem insanidade mental aqui no Brasil e que viram os crimes que essa gente cometeu, também tiveram o mesmo desejo, né? Só que um desejo, enfim, apenas uma coisa fantasiosa. Que alguma coisa, a providência divina, colocasse essa criatura no avião e trouxesse aqui para o Brasil para ser responsabilizado. Então, a frase aí é uma frase meramente uma conjectura fantasiosa, que nós sabemos que não poderia jamais ter nenhum tipo de consequência, porque não existe a possibilidade de sair aqui do Brasil, poder judiciário mandar um grupo, o Alexandre de Moraes mandar um grupo lá para os Estados Unidos para sequestrar um criminoso sem que as autoridades soubessem e trouxessem para o Brasil. Então, enfim. Mas essa gente caiu em impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque teve gente que teve essa conversa, né? De um certo modo, até com muita lucidez, né? O desejo de se fazer justiça no Brasil. Bom, e daí vem o Nicolas Ferreira. Juiz auxiliar de Moraes desejou sequestrar o Alain dos Santos através de jagunços num avião ilegal e enviar para o Brasil. Não é sobre eleições, muito menos democracia, mas sim utilizar de um tribunal como instrumento de perseguição política. Gente, esse cidadão, esse senhor Nicolas Ferreira, senhor Nicolas, se o senhor tiver alguma assessoria e puder pegar um trecho aqui no meu programa, eu gostaria de perguntar para o senhor, o senhor é burro mesmo? O senhor é uma pessoa muito burra? Ou é uma pessoa criminosa? Ou é as duas coisas ao mesmo tempo? O senhor realmente acreditou? O senhor acha que tem alguma consequência? Esse tipo de frase que foi dita ali pelos assessores do ministro Alexandre de Moraes? O senhor acredita mesmo numa operação para ir buscar um criminoso fora do nosso país? Enfim. Mas o senhor passa isso para as pessoas que o seguem, né? Então é complicada a situação, né? Nós estamos aí de uma burrice elevada a décima potência espalhada nas redes sociais. E aí as pessoas que não têm reflexão crítica acreditam no burro maior, o mais jovem desse mundo quadrúpede aí, né? Sem querer ofender os quadrúpedes da família dos moares aqui no Brasil, né? Enfim. Mas o cara está se comportando com uma situação digna de um completo boçal mesmo, né? E aí o senhor Elon Musk fica reproduzindo esse tipo de situação aqui, gente, olha só que coisa patética, né? Até deu uma sumida aqui. Mas fica colocando aqui uma inteligência artificial, pegando o ministro Alexandre de Moraes, né? Misturando aqui, transformando num personagem aqui, né? Enfim. E o Elon Musk, ele está cuidando de outros assuntos. Esse assunto do Twitter aqui no Brasil é um assunto que a gente vê nas postagens dele, é um assunto residual, né? Ele retirou aqui a representação comercial, vamos dizer assim, mas os contratos que ele tem aqui no Brasil, que o Twitter tem, vão continuar aqui. Ele está com o CNPJ ali intacto, né? Está querendo provocar a suspensão, a retirada do Twitter aqui do Brasil. Garanto que tem muita gente que já está querendo isso. Tem muita gente aqui no Brasil que não está, está pouco se lixando se o Elon Musk vai continuar com a rede dele aqui ou não, né? Bom, e eu quero mais uma vez sublinhar isso aqui. Em meio a embate com o STF, Lira destrava em via PEC que limita decisões individuais da corte, a CCJ. Mais uma vez, esse será um tema da semana e isso vai fazer com que a questão do orçamento aqui no nosso país entre nos debates, né? E nós aqui estamos tentando puxar sardinha para essa brasa, para se discutir no meio dessa história toda o que se faz com 800 bilhões de reais que o Brasil gasta todos os anos para pagar juros de dívida, né? Uma dívida que é impagável, conforme a gente já mostrou aqui na fala do deputado Mauro Benevides do Ceará, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e mais tarde a gente volta, tá bom? Tchau!